O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus nos verar a luz, ele planejou a igreja. Nós vemos acontecer ao longo do tempo a história da igreja, pedaço, pedaço, pedaço. Mas essa história foi programada no coração do Pai, antes da fundação do mundo. Quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a igreja. Quando ele diz sobre esta pedra, eu te ficarei a minha igreja. Essa igreja foi comprada por um alto preço. Um preço de sangue, sangue na cruz. E como o pastor Aldo disse, não habita Deus em templos feitos por mãos de homens. Os lugares de templos são só os lugares de celebração. Lugares de encontro, de adoração, de ensino. Mas a igreja está aqui, sentadinha. A igreja é um conjunto de pessoas salvas na face da terra. Nós somos pedras vivas. Pedras desse difícil chamado igreja. Cada um de nós. E Deus tem planos para essa igreja. Você vê o mundo caminhando rumo a tantas coisas ruins. Todos os dias chegam notícias no nosso WhatsApp de coisas terríveis que acontecem, de planos do inferno, para gerar valores das famílias, valores do coração do homem. É o inimigo trabalhando. É o inimigo trabalhando para encher o inferno. Mas tem um povo separado por Deus trabalhando para levar muita gente para o céu. E é esse povo que se dispõe a abrir mais uma porta, se dispõe a fazer mais um pouco no reino para ganhar mais almas, para levar mais gente para a eternidade. Ouvirem, vinde benditos do meu Pai para o reino que Deus está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu quero compartilhar alguns textos da palavra de Deus com você. O primeiro texto é pesado, é o texto de Apocalipse que respalda o que eu acabei de dizer. Esse texto de Apocalipse está falando de coisas terríveis. Deus está mostrando as coisas do tempo do fim. Ele fala da besta. Ele fala daquela que vem para fazer destruição. mas está escrito assim depois de ele dizer tudo em Apocalipse 13 que é bem pesado. Ele diz assim foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Vai ser um tempo duro. Um tempo duro. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e nação. Está falando para o Império das Trevas. Agora lá não todos os que habitam sobre a terra e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então quem vai adorar a besta? Quem não tem o nome escrito no livro da vida? Se você tem o nome escrito no livro da vida, fique tranquilo. Fique tranquilo porque você estará fora disso. Você será preservado desse momento duro que o Senhor Deus já profetizou que vai acontecer na terra. Todos nós que temos o nome escrito no livro da vida, que fazemos parte do povo de Deus, nós vamos ouvir vim de bendito do meu Pai para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo e não passaremos por essas coisas duras que passarão aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então antes da fundação do mundo Deus já sabia o livramento que daria para nós. Preparou a cruz, preparou o sacrifício e ofereceu para os homens. Todo aquele que crê vai ficar livre disso tudo. Agora, como crerão se não há quem pregue? Quem dá notícia de que há salvação para os homens? É a igreja. É o corpo de Cristo na terra. Não tem outra organização que possa dar essa notícia. E essa igreja foi separada e preparada por Jesus para trabalhar. quando você fala em salvação você pensa em pô, já estou salvo e agora eu vou me assentar e esperar o final do tempo. Não, você vai trabalhar para levar um tanto de gente para essa salvação também. Cartas Efésios diz assim no versículo 7 do capítulo 4 e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz quando ele subiu as alturas levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia que induz ao erro mas segundo a verdade seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vou repetir esse último de quem todo o corpo bem ajustado consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte de cada parte efetue o seu propósito para o aumento para o aumento para o seu próprio aumento e para a edificação de si mesmo em amor. Jesus tem uma expectativa do crescimento da igreja Jesus tem uma expectativa de que essa igreja vai crescer ela começa lá no Pentecoste com poucas pessoas e a partir dali começa a expansão desse corpo multiplicando-se por toda a terra eu quero mostrar para você os textos de comissão de Jesus ele entregando para os discípulos já restou dentre os mortos vai subir aos céus e ele dá comandos para cuidar dessa igreja para tratar dessa igreja a igreja é dele ele dá dons como nós vemos ali para a edificação do corpo para o serviço para cuidar da igreja para que a igreja cresça para que ela não fique agitada de um lado para o outro como um vento de doutrina qualquer vento de doutrina levando ela para qualquer lugar mas ela tenha fundamento ela seja edificada em Cristo para que todos possamos a cada dia melhor sermos em relação ao dia anterior a cada ano sermos melhor e sendo aperfeiçoados nós vamos chegar à estatura da varonilidade de Cristo o nosso modelo é ele de glória em glória chegar à estatura de varão perfeito a igreja ela salva almas e ela prepara pessoas salvas é o conjunto dos salvos para de glória em glória serem melhores a cada dia e assim influenciarem o mundo em que vivem e trazerem a luz de Jesus para esse mundo ele fala quando ele começa eu sou a luz do mundo mas depois ele diz para os discípulos vós sois a luz do mundo e ele diz que temos que ser uma luz tão forte e temos que ser um sal tão grosso que muda o mundo fala que não podemos Paulo que não podemos tomar a forma do mundo não vos conformeis com esse mundo conformar não é ficar inconformado ó céus ó dor não tome a forma se você faz um bolo numa forma quadrada o bolo sai quadrado se você faz um bolo numa forma redonda o bolo sai redondo então nós somos salvos para sermos diferentes e para produzirmos para trabalharmos a igreja só cresce quando todo mundo trabalha a igreja só cresce quando cada um cresce e faz a sua parte e eu quero dar para você as palavras de Jesus dos últimos momentos dele em três evangelhos em João no evangelho de João Jesus aparece ressurge dentre os mortos aparece para os discípulos da estrada de Emmaus aparece para sete discípulos depois ele vai para a beira do lago de Enesaré e os discípulos estão pescando e aí Jesus já está lá na beira já ressuscitou quando ele vem quando ele vem com os peixes a partir do versículo 10 disse-lhe Jesus trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar eles foram pescar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta grandes peixes cento e cinquenta e três grandes peixes e não obstante serem grandes a rede não se rompeu disse-lhe Jesus vim de comer nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu porque sabia o que era o Senhor ele ressuscitou eles sabem que é o Senhor a última visão que eles tiveram do Senhor era todo arrebentado todo destruído naquela cruz agora está lá normal na beira do lago querendo comer peixe eles sabem que é mas eles não ousam dizer veio Jesus tomou o pão e lhes deu e de igual modo o peixe e já esta era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de estar dentro dos mortos e depois de terem comido perguntou Jesus a Simão Pedro Simão filho de João ama-me mais do que esses outros você tem um amor maior tem um amor diferenciado você tem um amor com a medida maior ama-me mais do que esses outros ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo e ele disse apacenta os meus cordeiros ele volta a perguntar tornou a perguntar pela terceira vez Simão filho de João tu sabes tu me amas ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo diz-lhe Jesus pastoreia as minhas ovelhas pela terceira vez Jesus perguntou Simão filho de João tu me amas Pedro entristeceu-se porque ele perguntava pela terceira vez tu me amas respondeu senhor tu sabes tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhes apacenta as minhas ovelhas nas três vezes Jesus fala que as ovelhas são dele nas três vezes ele dá uma comissão ele dá um comando apacentar o que é apacentar tirar o carrapicho buscar a perdida resgatar a caída curar doente tratar das ovelhas não é só ganhar ovelhas eu disse que a igreja cresce quando todo mundo trabalha quando todo mundo trabalha vai ganhar ovelhas mas não adianta ganhar muitas ovelhas e elas não serem tratadas todas as ovelhas precisam ser tratadas todas 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 quando Jesus fala em João 15 através de parábolas para os fariseus que criticam porque ele está andando e comendo com pecadores ele fala três parábolas da ovelha perdida da drácula perdida e do filho pródigo e as três parábolas de Lucas 15 ovelha perdida drácula perdida e filho pródigo fala de resgate de pessoas ovelha perdida ela foi embora ela fugiu a ovelha fugona ela saiu do apresco ela demandou foi embora e a bíblia fala que o pastor deixou 99 e foi atrás da perdida ah mas esse pastor largou 99 não essas 99 não precisavam tanto quanto aquela que estava perdida ah o papel do pastor é avaliar as necessidades de cada uma das ovelhas sabe quem precisa mais quem tem maior necessidade quem precisa de um cuidado especial nem sempre é que berra mais porque tem ovelha que berra muito para chamar sua atenção tem uma pastora ali que já fez assim pastora Renata veio de onde pastora? São José dos Campos viu ela concorda tem ovelha que berra muito porque quer atenção integral do pastor mas nem sempre que berra é que precisa mais muitas vezes é uma que está bem quietinha gemendo 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 pressa a morrer apacentar é procurar no meio da sujeira a dracma perdida a mulher teve que varrer a casa ela teve que varrer a casa a dracma estava na casa a ovelha perdida foi embora foi para outro lugar a dracma não foi embora a dracma estava dentro da casa mas estava no meio da sujeira ou tem ovelha que está dentro da casa mas ainda está no meio da sujeira é é forte e o pastor precisa tirar toda essa sujeira para encontrar é um tesouro uma dracma é um tesouro e quando encontra dracma faz a festa encontrar uma dracma perdida é como encontramos as vezes pessoas hoje descendo a escada ali eu perguntei para uma das pessoas que hoje está como obreira neste ministério quanto tempo você me persegue eu brinco ela fala que não é minha seguidora é minha perseguidora ela falou cinco anos pastor cinco anos eu sigo a senhora depois de andar quarenta anos nas trevas e a salete salete é uma ovelha que hoje vai receber a consagração de obreira nesse lugar a gente varreu a casa varreu a casa varreu a casa e achou a dracma perdida achou a dracma essa dracma vale muito dinheiro vale muito dinheiro e também a terceira parábola fala do filho pródigo era da casa fez burrada fez burrada fez burrada botou os pés pelas mãos fez tudo errado mas foi bem vindo na volta foi bem vindo na volta eu tenho experiências muito graciosas de gente que vai embora chuta o balde arrebenta agrade foge depois de um tempo pastor eu nunca devia ter ido embora eu devia ter ficado eu falo que seja bem vindo de novo vamos fazer a festa vamos matar ônibus cevado porque é filho que se arrepende é filho que se arrepende quando Jesus fala você me ama a parcerna ele está falando de tudo isso vai buscar perdida vai limpar que está no meio da sujeira recebe de volta aquela ela que foi esbravejando falou bobagem não quero saber de você não quero mais te ver tchau e se alegra na volta dela porque as ovelhas não são duas não são nossas as ovelhas são do pai do pai e no outro evangelho que é o evangelho de Lucas quando termina Jesus aparece aos discípulos já estou dentro dos mortos ele aparece aos discípulos e diz assim a partir do versículo 44 de Lucas capítulo 24 a seguir Jesus lhes disse são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importava que se cumprisse tudo o que de mim fosse escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então eles abriam o entendimento para que compreendessem as escrituras e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando em Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas que pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações pregasse arrependimento da remissão de pecados pastorear ser igreja é também entregar o arrependimento quando João Batista começa anunciando que vai chegar o reino dos céus e diz arrependei-os porque está próximo o reino dos céus está próximo quando Jesus começa ele também diz arrependei-os porque está próximo o reino dos céus mas depois quando chega num ponto que ele começa a expulsar demônio guerrear com as trevas exortar pessoas trazê-los para o arrependimento ele diz é chegado o reino dos céus o reino dos céus é chegado a salvação de uma alma é o resgate do império das trevas por o reino da luz a salvação da Marli que também faz parte desse ministério que já está público notório lá no meu canal do youtube hoje ela vai congregar aqui 50 anos mãe de santo sai do império das trevas e vem para o reino da luz é isso a salvação mas se eu não prego o arrependimento Marli vai achar que está certa no lugar errado recentemente eu coloquei um vídeo no meu canal contando a história da minha mãe que era presa no espiritismo enganada se eu não prego arrependei-vos ela ficaria certa que estava certa e continuaria lá então por amor às vidas além 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 de apacentar além de correr atrás além de cuidar é pela verdade porque é a verdade que liberta e conhecereis a verdade e a verdade os libertará e a verdade é uma só arrependemos convertemos para você ir para o reino dos céus e mostrar para as pessoas tudo aquilo que impedirá a sua ida para junto com o Senhor na eternidade não é uma pregação de um evangelho barato no fim vai dar tudo certo não, não vai eu fiz questão de ler primeiro para você o apocalipse que vão ficar nas mãos da besta aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida no livro da vida do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo o cordeiro de Deus veio ao mundo para comprar povos de todas as raças tribos e nações e os constituir reis e sacerdotes para reinarem sobre a terra mas passa pelo arrependimento passa pelo arrependimento pela mudança de vida por novo comportamento e ainda no outro evangelho que é Marcos é o serviço é o serviço que a gente tem que ter quando Jesus aparece para os onze porque já havia suicidado Judas Marcos 16 versículo 14 finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado e disse ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado você sabia que esta este ministério esta congregação eu não vou dizer esta igreja porque Deus só tem uma igreja na terra esta congregação já começou com o batismo antes de abrir as portas já houve um batismo aqui nesse lugar pessoas que já chegaram querendo ser batizadas elas estão aqui apresente-se olha ali já foi batizado já está ali trabalhando a porta está abrindo hoje ele já foi batizado semana passada e tem mais gente que foi batizada porque é comando é comando de Jesus lide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura toda criatura toda criatura todo mundo todo mundo todo mundo é criatura e de todo mundo aquela criatura que crer e for batizado vai ser salva e como que Deus está aqui em pregue é preciso que ela saiba que se ela não crer ela não vai ser salva e aí insistimos 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 para que ela venha para a salvação para poder apresentar para Jesus um povo separado para ouvir vinde bendito do meu pai para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo dizendo para Jesus olha valeu a pena o seu sacrifício valeu a pena o seu sacrifício na cruz vidas e vidas e vidas estão se rendendo ao Senhor por causa disso o teu amor pelos homens tem fruto está aqui o fruto Jesus foram salvos e esse é o nosso papel o papel como igreja quando abre-se portas é para isso abre-se portas para ter mais um lugar para pregar mais um lugar para curar mais um lugar para limpar mais um lugar para atrair mais um lugar para tirar do império das terras para ir da luz mas é só mais um lugar porque a igreja é uma só é um corpo só hoje nessa noite nós temos alegria de estar recebendo irmãos de outros ministérios Jesus comprou uma única igreja e essa única igreja que vai ser arrebatada e vai ser levada pelos ares eu creio pode aplaudir pode aplaudir e eu creio que assim como a festa no céu quando um pecador se arrepende a festa no céu quando uma porta é aberta para pregar o evangelho porque é através dessa porta que muitos vão pregar e vão receber e vão se arrepender eu creio nisso e eu creio que cada porta que se abre para pegar o evangelho é uma bomba atômica no inferno é uma bomba atômica no inferno porque Satanás tem mais um lugar para retirar vidas das trevas para a luz para trazer para o Senhor Jesus então é com alegria que nós vemos essa porta se abrindo é com alegria que vimos pastor Cadu Carlos Eduardo dizer sim dizer sim é com alegria que vemos hoje um povo que está junto com ele já trabalhando nesse lugar que vocês vão conhecer hoje aqui já estão trabalhando já tem um povo trabalhando aqui eu falo que esse bebê já nasce grande nasce gordo forte porque já tem um povo trabalhando aqui já tem um povo fazendo o que o Senhor manda fazer agora presta atenção vou repetir Marcos capítulo 16 a partir do versículo 14 finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado e disse-lhes ide por todo mundo e preguei o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado e estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem os que creem tem sinais sobrenaturais primeiro sinal em meu nome expulsarão demônios esse ministério é ministério de libertação se você sabe de alguém que precisa se liberar de demônios esse é o lugar esse é o lugar é um povo que trabalha e trabalha e trabalha fazendo libertação para a libertação presencial para a libertação online sabrasco pensou que ia ter internet só para distribuir pornografias tem internet para apoiar também agora veja bem depois que ele deu a grande comissão depois que ele disse vai, vai, faz está escrito assim no versículo 19 de fato o senhor Jesus depois de lhes ter falado foi recebido no céu assentou-se à destra de Deus e eles tendo partido pregar em toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam vou repetir de fato o senhor Jesus depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus lá ele está lá ele está lá ele está e eles os discípulos os onze aqui eram só onze tendo partido pregaram em toda parte cooperando com eles o Senhor eles na terra o Senhor no céu como que o Senhor está cooperando lá de cima confirma a palavra que é dita aqui na terra por meio dos sinais sobrenaturais que vem do céu muito tempo da minha vida eu li aquele versículo bíblico em que Jesus fala aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará como alguém vai fazer mais do que Jesus maior obra do que ele fez ele instou Lázaro que estava sepultado há quatro dias e certamente morto pelo menos seis dias a ponto da irmã dizer não não tira pedra já cheia mal já apodreceu como é que eu posso fazer obras maiores quando Jesus usou essa expressão eu entendi isso recentemente ele não disse de dimensão maior em poder ninguém tem poder mais do que ele os filhos de Deus tem poder sim a bíblia fala ele vem para os seus seus não receberam tantos quanto receberam Deus o poder serem feitos filhos de Deus os filhos de Deus são empoderados na terra tem autoridade na terra mas não é maior em poder não tem maior poder que o poder de Senhor quando ele ressuscita ele fala toda autoridade foi dada no céu e na terra ninguém tem mais do que ele como é que ele ele afirma aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará ele está falando de expansão ele está dizendo olha eu estou aqui nessa região estou aqui ao redor do lago de Nezaré eu falo em Jerusalém em Judeia e às vezes em Samaria quando eu fui recebido lá mas vocês vão falar em Jerusalém em Judeia Samaria até os conflitos da terra e aonde o evangelho foi pregado aonde for pregado quando tiver alguém que se entregue que se torne filho vai ter poder e autoridade e tendo poder e autoridade vai poder fazer as coisas no mundo espiritual e eu vou confirmar do céu então vai ser muito maior porque não vai ser o evangelho restrito a um pedacinho da Ásia mas vai ser em toda a terra naquele dia ele estava dizendo vai para Jerusalém Judeia Samaria vai para o Belenzinho e aqui no Belenzinho quando um obreiro orar quando um pastor pregar quando a vida se render e entregar para Jesus do céu haverá uma confirmação é assim que Jesus disse ele envia sinais que sinal ele envia quando alguém entrega a vida para Jesus o selo da salvação o penhor da salvação você não vê mas recebe um selo recebe uma patente espiritual de autoridade espiritual também recebe poder recebe autoridade um escudo você não vê mas são sinais que são enviados do céu você não vê mas Satanás vê por isso que ele sempre terá um canhão apontado contra a igreja só que a boa notícia é o fim do jogo você já sabe qual é as portas do inferno a vitória é nossa a vitória é nossa pelo sangue derramado na cruz pelo poder e autoridade daquele que é o maior poder do universo nós somos coadjuvantes só a figura principal é ele a luz principal é ele e nós junto com ele não temos limites queridos não temos limites aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e o maior estará expandindo-se por sobre a terra vai expulsa demônios vai ora pelos infernos vai prega o evangelho que Jesus do céu vai mandando o sinal ele vai mandando o sim e o amém e as coisas vão acontecendo amém? amém se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir dê um like compartilhe inscreva-se nesse canal nesse canal tem muitos tem centenas de vídeos com um conteúdo profundo de cura e libertação que vão edificar sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar lembre-se disso beijo no coração